Contra-ataque! E quem é que segura agora? Crisman! Gol! A atmosfera no estádio é incrível e não podia ser diferente. Ele fez gol na partida de número 250 da sua carreira. Não desperdiçou oportunidade. A vantagem vai aumentando, o time tá sobrando por aqui, Caio. Tô gostando muito da postura deles, Tiagão. Recuar o time não faria nenhum sentido. Assim fica difícil, né, professor? O time dele tá sendo engolido dentro de campo.